Olá, vamos para uma aula, uma videoaula de materiais de engenharia, conteúdo a estrutura e propriedades das cerâmicas. Nessa aula, nós iremos resolver três exercícios, tá? E aí, nesses três exercícios, os mesmos, ambos os exercícios, tem por objetivo encontrar uma razão entre os raios do cátio e do ânimo para o número de coordenação. Esse é o exercício 12.2 do nosso livro, texto, e onde nós iremos mostrar que a razão mínima entre os raios do cátio e do ânimo para o número de coordenação de 4 é 0,225, ok? Então, o que acontece? O que é número de coordenação? Número de coordenação é a quantidade de ânions que encosta num único cátion, tá? E aí nós conseguimos achar essa razão mínima. Por quê? Porque se o raio do cátion for menor do que essa razão indicar, ele ficaria solto aqui dentro. Então, eu não poderia ter contato com os três. Então, ele tem que ser, no mínimo, um valor, um valor que vai ser um percentual do tamanho do ânion, ok? Do tamanho do ânion. Então, o que acontece? Nós temos quatro ânions que encostam num único cátion. Aqui fica difícil visualizar, mas aqui você tem três esferas, né? Que são os ânions, encostados entre elas e aqui com uma bolinha menorzinha apoiada no meio. Geometricamente, essa figura, se eu pegar os quatro raios dos quatro ânions, os quatro centros, desculpa, ele forma, na verdade, uma figura que nós conhecemos como tetraedro regular. É um pouco difícil de entender ela mesma, tá? São quatro... é um poliedro, né? Que tem quatro faces iguais. Essa aqui da frente, que a gente não consegue ver. E essas no fundo, são quatro faces iguais, beleza? E aí, o que acontece? No meio, né, dessa... É como se estivesse no meio desse camarada, o centro dele tá aqui, né? O centro dele tá aqui, esse centro se liga aqui, aos quatro pontos, ok? Ele vai se ligar aos quatro pontos com a mesma distância. Tem que estar equidistante. Então, eu vou estar equidistante daqui aqui, daqui lá no fundo aqui e daqui aqui. É bem complicado entender essa figura mesmo, tá? É um tetraedro regular, beleza? Então, os quatro centros dos ânions, eles correspondem a um tetraedro regular. E o centro do cátion estaria no centro desse tetraedro. Beleza? Então, o que acontece? Para a gente entender essa situação, como esse... como esse camarada, esse ânion, está encostado nesse, significa que essa distância que liga os dois ânions, o centro dos dois ânions, elas valem R e R. Ou seja, essa aresta do nosso tetraedro, ela vale 2R, ok? A aresta, ela vale 2R, tá? Já, se a gente pegar desse centro aqui, ok? Do centro do cátion ao centro desse tetraedro, como eles estão encostando, como eles estão encostando, então, essa distância aqui que eu estou representando aqui, ela vale o R do cátion, o R do ânion, mais o Rzinho do cátion, tá? Porque eles estão encostando. Aqui R do ânion, mais R do ânion, aqui o Rzinho do cátion, mais o R do ânion, porque eles estão encostando. E quem é essa medida aqui? Seria esse camarada aqui, ó. Seria esse cara aqui, seria Rzão, mais Rzinho. Como a gente consegue agora definir essa razão mínima? Bom, a gente precisa conhecer o tetraedro, a geometria por trás dele. Existe uma forma que fala que o raio do tetraedro, né? Ele equivale a raiz de 6 sobre 4 vezes a aresta desse tetraedro, tá? O teste vai vir aqui, aresta, ok? Essa relação, ela só vale para um tetraedro regular, tá? É uma figurazinha, é um sólido geométrico regular. Mas quem é o raio do tetraedro? O raio do tetraedro é esse aqui, ó. Então, o raio do tetraedro, ele é R mais Rzinho, o raio do ânion mais o raio do cátion. Raiz de 6 sobre 4 eu vou repetir, né? Opa! Raiz de 6 sobre 4, né? Já estou querendo adiantar as coisas, um passo de cada vez. Eu vou repetir. vezes a aresta. Mas quem é a aresta desse tetraedro? A aresta é 2R. Duas vezes o raio do ânion. Pois bem, então, vou trazer essa relação aqui para baixo. Nós chegamos até agora aqui. O raio do ânion mais o raio do cátion é igual a raiz de 6 sobre 4 vezes 2 vezes R, né? Fazendo a modulação matemática, eu tenho que corta, corta, sobra 2 aqui embaixo, né? E joga esse R para lá, vai ficar que o raio do cátion é igual ao raio do ânion, abre parênteses, raiz de 6 sobre 2, menos 1. Por que menos 1? Porque aqui tinha 1R. Eu passo para lá, subtraindo, fica menos 1R, né? E aí, quando eu coloco a razão entre o R sobre R é igual a raiz de 6 sobre 2, menos 1. Eu só peguei esse R e passei dividindo. Quanto dá isso? Essa razão mínima entre o raio do cátion e o raio do ânion, isso vai dar mais ou menos 0,225. 47225. É justamente o que ele queria que nós mostrássemos e nós mostramos, né? Que a razão entre o raio do cátion e o raio do ânion é igual a 0,225. Beleza? Bem difícil, por quê? Porque exige uma relação matemática de um tetraedro-negular, né? Que é complicado entender, mas a gente consegue fazer. Ok? No exercício 2, ele pede para que você mostre a razão mínima entre os raios do cátion e do ânion para um número de coordenação de 6. Mostra que essa razão vale 0,414. Ela sugeriu que nós usássemos a estrutura cristalina do NACL na figura 2,2. Eu preferi pegar diretamente essa figura que está lá no livro, né? Onde fala justamente sobre as questões dos números de coordenação. Ok? Então, o que acontece? O número de coordenação de 6 significa que 6 ânions tocam o cátion. o cátion, tá? 6 ânions tocam o cátion. Então, é como se fosse um de cada lado, ok? Um do lado direito, em cima, embaixo, lado esquerdo, um aqui na frente e outro atrás, tá? O que ajuda a calcular, eu posso ignorar esse da frente e atrás e eu vou fazer essa relação aqui, ó. Eu vou pegar os centros desses 4 desses 4 ânions e vou ligá-los. e vou perceber que formam um quadrado, ok? Formam um quadrado. Onde esse lado vale R e R. Beleza? E aqui no meio forma uma diagonal. Tá vendo? Diagonal sendo formado aqui. Forma diagonal. Aqui eu tenho Rzão. Aqui eu tenho duas vezes Rzinho, porque é o diâmetro do cátion. E aqui eu tenho Rzão. Então, eu tenho um quadrado cujo lado é igual a 2R e a diagonal é igual a 2Rzão mais 2Rzinho. 2Rzão mais 2Rzinho. Beleza? E aí, qual é a relação que existe entre lado e diagonal ao quadrado? Bom, por teorema de Pitágoras, eu sei que lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Né? Então, eu tenho que duas, dois lados ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Portanto, tirando a raiz dos dois lados, eu tenho que raiz de dois vezes lado é igual a diagonal ou diagonal é igual ao lado vezes raiz de dois. Uma relaçãozinha muito fácil de se enxergar. Ok? E agora, eu vou aplicar aqui. Né? 2Rzão vezes raiz de dois. Beleza? Eu posso dividir tudo por dois. Né? Então, eu posso cortar esses dois tudo porque aqui se eu colocar dois em evidência fica dois R mais R. Então, eu posso cortar com esses dois aqui. Cortei esses dois tudo. Né? Então, eu posso dizer que Rzinho é igual R raiz de dois menos R porque esse R passa pra lá e fica menos que é igual a R abre parênteses raiz de dois menos um. E aí, se eu passar esse R dividindo vou ter que R sobre R é igual a raiz de dois menos um e isso é igual a 0,414. 0,414. Justamente o valor que o livro trouxe, né? Pra nós mostrarmos. Então, essas demonstrações solicitadas elas são puramente geométricas. Ok? Bom, iremos agora pro 3. Né? O raio de coordenação 8. Esse raio de coordenação 8 significa que 8 ânions tocam os trátimos. Né? É como se eu tivesse lá 8 8 ânions e eu tenho um trátilzinho lá no meio desses 8 ânions. Então, o que acontece? Você percebe que se você ligar isso aqui é um cubo, né? Isso aqui é um cubo. Se você ligar os centros aqui dos ânions formam um quadrado formam um quadrado, tá? Formam um quadrado, ó. Um quadrado aqui formam um quadrado beleza? Aqui formam um quadrado no centro então formam um cubo onde que nesse cubo formado você tem que o lado desse cubo vale o lado desse cubo vale duas vezes o raio do ânion, né? Você tem o raio aqui mais o raio aqui e duas vezes o raio do ânion. A diagonal desse quadrado desse cubo aqui não tem importância pra gente porque você tem um raio do ânion aqui você tem um raio do ânion mas tem um pedaço aqui que não tem ninguém mas lá no meio do cubo lá no meio do cubo você tem um ânion cátion e se eu pegar a diagonal desse cubo olha aqui a diagonal raio do ânion mais duas vezes porque tem que encostar aqui esse cara encosta aqui encosta lá e tem que encostar em todos né? duas vezes o raio do cátion que é o diâmetro aqui vezes o raio do ânion mais o raio do ânion isso aqui é a diagonal do cubo ok? lembrando que a diagonal do cubo ela vale quanto? de um cubo L raiz de 3 não mais L raiz de 2 como é no quadrado ok? e quem é essa diagonal? a diagonal do cubo ela é R do ânion mais 2R do cátion mais R do ânion que é igual a duas vezes R mais R né? e aí eu vou fazer a mesma relação essa diagonal é igual L raiz de 3 ok? essa diagonal é igual a L raiz de 3 quem é diagonal? diagonal é duas vezes R mais R é igual quem é o L raiz de 3? o L é igual a 2 raiz do ânion né? vezes raiz de 3 ok? corta 2 com 2 passa esse R para cá vai ficar aqui R é igual R raiz de 3 menos R então eu tenho que R é igual R abre parênteses raiz de 3 menos 1 quando eu passo dividindo eu tenho que o raio do cátion dividido pelo raio do ânion é igual a raiz de 3 menos 1 e quanto vale raiz de 3 menos 1? justamente aquele 0,732 solicitado tá? e por que que essa razão é mínima? porque assim se for justamente esse valor ela vai ficar prensadinha ali com os ânions mas se ela for menor ela ficaria solta ela pode ser maior ela sendo maior o que vai acontecer é que os ânions vão ficar assim é... não vão ficar encostando um com o outro tá? mas se ela for menor ela vai ficar solta então não pode ficar solta e aí com isso nós temos essa situação portanto nessa questão é dessa mesma forma que se resolve ok? então vou encerrar agora essa videoaula e aí depois eu vou fazer uma outra com as outras questões posteriores espero ter ajudado qualquer dúvida é só entrar em contato comigo tchau 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 tchau